Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem muita informação do Clube Atlético Mineiro, então já deixa o like no início pra não esquecer depois, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo do Galo e bora abrir a nossa pauta de hoje falando sobre Matias Aratio. Notícia preocupante pro Clássico desse domingo e, infelizmente, o Aratio não se recuperou a tempo. A manchete do Globo Esporte traz a seguinte mensagem. Aratio faz tratamento de lesão na coxa e caminha para desfalcar o Galo no Clássico de domingo. Meio argentino é um dos pilares da equipe, mas não atua desde o encontro contra o time do América. Pessoal, todo mundo sabe da importância do Aratio no time do Galo. Ficou muito nítido a falta que ele faz na final da Supercopa contra o time do Flamengo. O Atlético teve diversas dificuldades no meio-campo, venceu a partida, mas ficou muito claro a falta que o Zaratio faz. Um jogador polivalente, um jogador que arma, que desarma, que tá ali correndo o campo todo, sempre tá aparecendo também como elemento surpresa. E ele vinha fazendo um tratamento, ele sentiu um desconforto na coxa, mas ele não conseguiu se recuperar a tempo e dificilmente vai enfrentar o time do Cruzeiro. Falando do time do Cruzeiro, falando desse clássico de domingo, que a gente coloca muita expectativa para o Atlético vencer, a arbitragem preocupa bastante. Uma notícia absurda que foi postada pelo Superesporte. O que está na tela para você acompanhar, sem apitar na Série A há um ano, Benevenuto é escalado para Galo e Cruzeiro. O clássico será válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro e disputado nesse domingo, às seis horas, no Mineirão. O que acontece, pessoal? O Benevenuto, todo mundo conhece de épocas antigas, né? Ele nunca consegue agradar nenhuma das equipes. Ele sempre se envolve em algumas polêmicas, não está entre os melhores árbitros do futebol brasileiro, tanto é que já tem um ano que ele não apita um grande jogo, um jogo de Série A. Jogos do Cruzeiro, de Série B, ele apita bastante. Agora, jogos de gigantes como o Atlético, ele não apita há um ano. E o grande problema é que não tem VAR nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Então, eu já prevejo alguns problemas e é torcer para que ele consiga não entrar em polêmica, apitar bonitinho, direitinho, sem prejudicar o Galo, sem prejudicar o Cruzeiro e que realmente a melhor equipe vença dentro de campo. Agora, cá para nós, é um absurdo. A Federação Mineira de Futebol é um absurdo. No primeiro clássico do ano, no tamanho que tem o Atlético e Cruzeiro, mesmo o ex-rival passando por dificuldades, três anos na Série B, mas não deixa de ser um clássico e a gente sabe muito bem, quando entra para dentro de campo, o bicho vai pegar. Aí a Federação Mineira, em vez de colocar um árbitro com cacife para esse tipo de confronto, ele vai lá e escala o Benevenuto. Agora é torcer para não dar ruim, mas você sabe muito bem o que pode acontecer. Antes de te trazer a terceira notícia, eu vou te dar uma dica para você que tem visto passaporte para trabalhar nos Estados Unidos. A máxima serve, está com vagas abertas para pessoas que trabalham como motorista e também na área de limpeza. O requisito que você precisa é ter o visto e o passaporte para trabalhar fora do país nos Estados Unidos e também curso básico de inglês. É a sua oportunidade de fazer em um ano uma renda de 150 até 250 mil reais. Como eu faço para me candidatar? Você vai entrar em contato agora com o Instagram, lá no direct da Máxima Serve. O link está aqui embaixo, é o primeiro da descrição do vídeo, combinado? Bora falar agora então a respeito de Eduardo Vargas, jogador importante para o Atlético, que já virou novela essa renovação. Nas últimas semanas está falando bastante da renovação do atacante chileno, porém a gente sabe que a parte financeira é um dificultador. Olha essa manchete que o TNT Sports trouxe na tarde de hoje. Vargas cita que ainda não foi procurado, mas disse que o desejo é seguir no Atlético. Vargas tem contrato com o Galo até o final de 2022 e deseja renovar o seu contrato. Galera, a gente sabe muito bem que o Vargas no ano passado teve um período de irregularidade. Não é novidade, não é perseguição, mas na reta final ele cresceu muito de produção. Ele terminou a Copa do Brasil sendo um dos protagonistas ao lado do Hulk, ao lado de outros jogadores. E ele já começou essa temporada muito bem. Na final contra o time do Flamengo ele entrou muito bem no jogo. Na verdade, deu assistência para o segundo gol do Hulk. contra o América, mais uma vez, uma boa participação que terminou em gol. E o que acontece? O Vargas está em alta dentro da cidade do Galo. Porém, o seu contrato termina agora em dezembro de 2022. E em junho ele já pode assinar o pré-contrato. A diretoria, grande parte da diretoria, vê com bons olhos uma renovação. Porém, essa situação vai esbarrar na questão financeira. Por quê? Porque o jogador é reserva de luxo hoje. A qualquer momento, se continuar jogando o que está jogando, pode assumir a titularidade. Agora tem que ver quem vai sair. No lugar do Kim, acho difícil. O Hulk tem chance. Então, hoje o Atlético tem essa boa dor de cabeça de ter grandes jogadores em boa fase. Só que o Vargas ganha um milhão de reais por mês, aproximadamente, contando com as luvas. Para renovar o contrato dele, geralmente, o que acontece? O agente pede um aumento, os empresários querem aumentar os ganhos do jogador e o próprio jogador quer ser valorizado. Agora eu pergunto para você. O Vargas concedeu entrevista coletiva recentemente e ele falou que quer ficar no Atlético. Ele falou, ninguém me procurou, ainda mais o meu desejo é permanecer aqui, porque eu estou muito feliz. Agora tem que ver se vai compensar. Pensar, renovar com o Vargas, que já ganha um alto salário, eu creio que o Atlético poderia fazer. Inclusive, eu acho que em vídeos anteriores, eu já dei essa opinião. Procuro o Vargas, mantenho o que ele já ganha e coloco algumas metas. Vargas, se você bater X número de jogos, tem um plus. Se você fazer tantos gols, tem mais um bônus. Títulos, convocações, eu acho que dessa forma vai funcionar muito bem. O Atlético não vai precisar aumentar o salário do Vargas, não é verdade, e vai dar a opção para o jogador jogar muita bola para ter esse aumento aí, através de algumas metas. Mas, você concorda comigo ou tem uma opinião diferente? Deixa seu comentário aqui embaixo, depois eu faço questão de ler a sua participação. Para fechar o vídeo de hoje, você que esqueceu do like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, já deixa aquele like que é muito importante e se inscreve no canal. Vamos falar de Júnior Alonso, que além do interesse do Atlético, obviamente acabou de ser campeão, uma das maiores vendas da história do Galo. Foi especulado no time do Flamengo, muitos youtubers do Flamengo indicando o jogador. Ontem, para quem perdeu o vídeo, passa aqui no canal que eu falei sobre isso. Mas tem um novo interessado na parada. O time do Palmeiras também está monitorando a situação do Júnior Alonso. Qual é essa situação e qual a atualização? O Globo Esporte trouxe a seguinte manchete, está na tela para você acompanhar. Ex-capitão do Atlético, Júnior Alonso, tem contrato suspenso e é liberado para deixar a Rússia. Galera, Júnior Alonso já foi liberado, não é uma rescisão de contrato. O contrato está suspenso. O que acontece? Não está valendo nesse momento. Assim que a situação da Rússia se regularizar, essa guerra for amenizada, os jogadores vão poder voltar. Enquanto isso, esses jogadores estão sendo liberados para ficar com as famílias, para treinar em casa. E o Júnior Alonso está voltando aqui para a América do Sul. Dentro dessa possibilidade, existem algumas nuances que podem acontecer. Um empréstimo para que o jogador, caso a guerra continue, caso a situação não se resolva de forma rápida, ele pode ser emprestado para outros clubes. No Brasil, existe aquela cláudula, né? O jogador dificilmente vai atuar em outro clube brasileiro, porque senão esse clube teria que pagar ao Atlético 1 milhão de euros. Ou seja, está completamente descartado, na minha opinião, um clube brasileiro pagar para o Atlético 1 milhão de euros apenas para ter o empréstimo do Júnior Alonso, que ainda vai ter que pagar o salário dele. Ou seja, aqui no Brasil, se ele for emprestado, o único destino possível seria o Galo. Porém, existe uma situação bem complicada, que é o número de estrangeiros aqui no Atlético e o salário do jogador. Uma volta do Júnior Alonso para o Atlético, ela poderia acontecer somente se o Krasnodar aceitasse emprestar o jogador, se a guerra continuar por lá, a situação não for amenizada para o jogador não ficar parado, o Krasnodar poderia sim emprestar o jogador. Agora, o Atlético, ele precisa entender que o Krasnodar tem que pagar grande parte do seu salário, porque o Atlético ganha quase 2 milhões de reais por mês. É muito difícil, mas pode acontecer. O Atlético manifestou interesse, está monitorando, não tem proposta, não tem negociação. Agora, um caminho também possível era o Atlético atuar por times sul-americanos, já que não tem nenhuma cláusula que impeça ele de ir para esses clubes. Ou seja, temos que aguardar. Enquanto isso, o Palmeiras monitora, o Atlético monitora. Com certeza, times sul-americanos também monitoram a situação. Vamos aguardar mais alguns dias e, de coração, eu espero que essa guerra acabe, que tudo se resolva e o futebol volte a acontecer em alto nível na Rússia e também na Ucrânia. Então eram essas as principais notícias do Galo do vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Antes de sair, não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhar também nos grupos de WhatsApp do Galo. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho